Rapidamente, então a gente vai jogar Sentry, que é o jogo lá dos dragões Vamos ver, depois você me conta o que deu nesse ritmo de festa final da Fórmula 1 Então a gente vai jogar Sentry com o Dressler, com outra galerinha aí, talvez Odin apareça Mas a ideia é essa, vamos nos divertir Vou voltar, vou abrir o Discord, voltar para a tela aqui de jogo Essa tela maravilhosa Esse é o choquito E estamos chocando O famoso Sentry Age of Ashes Dragonzords with lasers é o apelidinho que eu dei Estamos aqui ao vivo, tanto na roxinha, quanto também na verdinha E ainda em ritmo de comemoração É para comemorar os três títulos de Libertadores do meu querido Pedro Vamos lá, vou habilitar lá de volta o Discord e a gente vai para o jogo, beleza? Ele aqui porque eles já são cinco Doei Mais um, fecha seis É Ah lá, o Odin entrou Cadê? Cadê? Odin, 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 você tá? Cadê o Odin? Eu vou chamar ele para o Discord de cá, que eu acho que ele deve estar, deixa eu ver se ele foi no meu Discord, se ele foi lá eu chamo ele para cá, calma aí Vamos ver, vamos ver se eu aprendi, vai jogar esse negócio Será que vai? Tô chamando o Odin aqui, só que ele não tá, ele entrou na party, só que ele não tá, não respondeu ainda para chamar ele para cá Eu vou mandar no Whatsapp Vou mandar no Whatsapp É de segurear a joia por cinco direto em spoilers, é assim por que? Deve ser cinco segundos, é Cinco segundos, é Deve ser Cada cinco segundos que você fica com a joia, você ganha mais cinco de ouro Começa aí, depois entra no Discord Ah não, beleza, beleza Eu tô no Discord do Jovili, viu Odin Não tô no meu não, entra nessa live aqui ó JoviliTV, entra nesse maninho aqui, manda exclamação no Discord lá que você pega o endereço Mas vamo lá Pode iniciar já? Tô pronto hein Pode chamar o informando agora Carna e oficina Coche, bem-vindo chatice Carna e oficina, é isso Brabo Carne e oficina Carne e oficina Carna e oficina Ou seja, churrascão com graxa Cara, ontem eu fui na casa do tio da minha esposa Pra ajudar ele a montar a cozinha Ele tá reformando a casa inteira Então basicamente ficar tirando armário de parede Montando armário e pregando na parede de novo Oitinho R10 do meu no chat Obrigado por você ser forte Tava terminando de montar tipo assim a última peça do negócio da pia Entrei embaixo da pia pra parafusar um reforço assim pra Pro gabinete conseguir segurar o peso da pedra né E era a última coisa que faltava Aí eu tava ali fazendo um furo de boinha, peguei um cano Nossa 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 E eu embaixo do móvel da pia, tá ligado? Então eu tava com a cara no negócio assim Veio paaaaa Eu acho Não Ah, eu sou mó neurado quando vai furar a parede furar o fio Mas por prática normalmente eu não faço fio mais do que Acho que é um metro e quarenta eu acho da parede Aí tira um pouco minha neura Eu peguei isso na época que eu fiz desenho técnico Desenho técnico Massa Foda que nem sempre tá É Tem as gambira né As gambiara Sim Sansoni seja muito bem vindo maninho Já baixou os outros É só você dar a exclamação discord no chat aí E você pega o link do discord, tá? Fala Sansônico, beleza? Eu... Vou ter que ficar com o discord meio que aberto direto Porque saiu não sei porque a configuração de mudar o discord Então eu vou ter que falar só quando... Como der né Mas... Tamo junto Vamos voltar pro jogo lá Tem um link na direita do mapa Pera aí que agora eu já rodei tantas vezes Que eu não sei mais o que é direita A direita é a saída da caverna Tem uma gruta na direita Vamos sair sempre por aqui Tá Ó o cara da recompensa alto lá Vamo caçar ele Tá contigo, digão Vamo lá caçar ele Vamo lá caçar ele Vamo tá com a recompensa 4 Tem um nas suas costas Tem um nas nossas costas Ai tô sensacional Ai tô sensacional aqui Espera O jungle Ali que tá com vocês Ai Acabou de me matar Morri O cara tá muito orgulhoso Nossa Tão morto Tem um Tão morto Tendo amassado aqui Será? Não há isso Porra Eu tô com essa impressão Eu saindo pela direita Só que sim Só reazei Aqui antes que não reazei Isso aí a gente só tá explodando o inimigo Vamo lá ó Já lá dá Agora já Vamo tentar reunir mano Boa Tô contigo Tô indo Não vi um Nada aqui Aí ó Tá todo mundo lá direito aqui ó Ai Tem um Tá fácil não Tô sem estamina Carai véi Só eu matei Fiquei invisível porque eu já tô low de novo Eu também Fala o seguinte Vamo tentar coordenar pela numeração Sei lá Pega o Me começa dois Me começa três Eu tô tentando ele no seis Ele sumiu Vai no três Vai no três Vai no três Tô nas costas do três Calma Não Dá? Três morreu? Morreu Ah Olha aí Nossa Olha aí Vou pegar esse Vou pegar esse Vou pegar esse Vou pegar comigo Vou morrer É É complicado Eu não sei como é É É rápido Muito né Tô recuperando Tô recuperando Ai meu Deus E? Tem o número quatro ali ó Tô na minhas costas velho Aham Matei mais um Tava no suas costas julho Tava no suas costas julho E não Não se cata Será que Na real não sei nem o que que eu tô fazendo aqui não viu? Matei um É Tô andando por aí Matei um Morri Matei um Valeu pelo mana Sansonio Valeu mano 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 Acho que sim Matei Pô Vamo combinar um canto Sai sparramando bomba por aí Matei Sai sparramando bomba Ó item Eu coloquei uma bomba na porta do cunho 19-24 Pra quem tá 9 a 0 Então mano Tô falando que a gente vai jogar Dracarys Boa Boa Dracarys Nem se cheguei meu futuro não dessei Que que é isso Eu também não Mas falar aqui no chat aqui eu concordo Dracarys pra caramba Vou trocar aqui ó Nível 3 Vem da câmera Tá Ai meu Deus Tô indo coreano Até acertei alguma coisa no coreano Meu Deus do céu Ele desviou muito bem ali velho É ele Aprender melhor Tão comigo Tão comigo Quatro inimigos Eu já te falei Digão Você não pode falar minha live é amaldiçoada Blood Vem lá Tem nível 4 atrás de mim Vai aqui do pain Vem lá Vem lá Vem lá no quadro Vem lá no quadro Vem lá no quadro Só peco Vem lá no quadro Eu Não queria que vim Estão nas minhas costas Morrer Darks flip Darks saplé Darks saplé Que estranho Ai Eu vou pegar o guarda-venta, e saí e spamando o veneno por aí. Sim. Ou inferno. Tá bom. Tá tirando minha cola. Tô no meio da galera. Morreu. Morreu. Batei. Tão minhas costas. Ó, 30 e 34. Só recuperar a estamina aqui. Tá, tô lutado. 31 ou 34, hein? Morreu. Tô sim, 33 ou 35. Vamo, time! Tô tendo minhas costas. Ai, droga, eu tô com que tá lagando. Ai, voltei. Lagou de novo. Ah, não. Puta, o jogo travou foda aqui. Volteu. É o meu de vez em quando da hora, cara. Agora eu dei. Pô, a Perkin está 33, hein? Eu tô falando. Não pode falar. Lá ele é muito suado. Tô vendo, cara. Corre aí, cara. Ah, eu tô sim passada. Vou morrer. Tá, tô quase matando. Derrota. Mas a gente quase empada. Boa tarde, Malu. É muito maluco. É muito maluco, né? Sim. Melhor moderadora do mundo. Por um segundo acreditei. Mas esse coreano aí tava... O cara é muito ligeiro pra esquivar. Você é japonês, né? Pô, ele tá com o mesmo dragão que eu. Olha, cara. Meu dragão é igualzinho. É. Ele fez mesmo, irmão. Só que o cara faz umas curvas que eu... É. Não conseguia. Conseguiu, cara. Ele matou uma pessoa. Não, matou... É, matou uma. Matou uma. Dez assistência. Foi só nas assistências, ó. Ah, ele tava com a... A menina do gás, né? É, guarda-vento. Ó, o gás. Vou colocar aí. Vou colocar esse som aqui na live. Pô, se ele quiser me dar um gás... Tá caro essa porra. Ó, o gás, hein? Tá mesmo, né? Tá mesmo. É, eu ganhei cabeça do Carrasso, alguma coisa assim. Deixa eu ver a minha missão aqui que eu fiz. Eu preciso desviar uma vez. Fala, fala que meu dragão não é bonito. Pô, meu dragão é muito bonito, gente. Deixa eu ver aqui o seu dragão. Veja o meu dragão. Ah, eu ganhei armadura pra... Pra cabeça do... Do dragão. Aí sim. Aí sim, acabou a cabeça do dragão. Fumação não tem nada. Pode iniciar? Pode, pode puxar. Eu nem pode também. Vou tentar jogar de... De... One Guard agora. Guarda-vento. Ela é a única que eu não tenho... Que eu não tenho mais nenhum dragão. Só tenho o básico. Que que vocês acham? Tem um, eu lembro de todos. Vai quantos com o Spectre? Dependendo. Dá pra gente combinar de todo mundo por um canto. E sair esparramando bomba. Que nem nenhum. Mas tem que enquanto for perseguido. Traer o cara pra lá. Sim, mas é só voar long. Vou de Spectre. Guarda-vento. Mas aquele cara do coreano lá. Você tá doido, velho. Teve uma hora que eu lembro que juntou três nele. Ele esquivou de todo mundo. Sim. Ele tá soltando gás. Vai só a curva. Se bem que nesse modo aqui eu acho que... Naquele mapa lá a mina não é muito eficaz não. Aí ó. Não, se a gente pega e começa a rotacionar. Entra e sai. Entra e sai da caverna e sai esparramando bomba conforme por passando. Os cara vai ter que correr atrás. Sim. Caverna é o melhor lugar pra isso daí, né? Fechadinho. Fica ciclando, saca. Vai lá na frente e volta. Se encher de gás na caverna ainda, os cara não vão nem conseguir ver as bombas pra poder explodir antes. Também. O Odin tá novo no Odin já? Será? Odin, Odin, cadê você? Fala que vai matar o Thor aí e ele aparece. O Odin, Odin, cadê você? Fala que vai matar o Thor aí e ele aparece. Esquerda aqui, ó. Esquerda. Quer abrir armadura? Estou pegando um escutinho aqui. Tanto seus costos de garotar minha missão de uma vez só. Invisível. Mas tem uma fumaça branca aqui. Tá difícil. A fumaça branca é nossa. É a mesma coisa que a fumaça verde, só que aí é a nossa. Mas não tem fumaça branca aqui. Fumaça aqui, tipo, eu entrei no túnel ali e tinha uma fumaça branca no túnel, mó estranho. Caraca, me juntaram. Mano, eu tô batendo num cara aqui e o cara não morre, puta que pariu. Ah, o Odin matou. A vida do cara não cabava nunca, véi. Acabou minha estamina. Deixa eu pegar uma benção do vento aqui. Sempre bom. Nossa, mas tinha uma pedrinha só deslocada, tipo... Não, matei o cara na cara da... De pegar a blindagem. Nossa, que letalho. Que letalho, velho. Que letalho. Vou fazer a coisa que eu tava fazendo mais cedo, quando eu tava nesse mapa. Vou subir lá pra cima e poder ser enraigado. Melhor que você tem. Quando você tá perdidão, o que você faz? Matei. Boa, galera. Assistência da Pereira. Tô tornando aqui. Morreu. Boa, joguinho. Subi. Fumaça branca? Não, não. Essa fumaça aí tá estranha, Gabriel. Joga a fumaça pro alto. Tem três comigo. Malhar um gás aqui. Eu tô sem boost. Essa peca. Tentei, tentei. Odin. Odin joga bem pro caralho. Ai. Rodei. O Berserk. Parece que você é só que fica muito sem... Fica muito sem boost. Ai, meu Deus. O inimigo ficou berserk. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô jogando bem, velho. Caso eu não tô morrendo. Agora é bom. Imagina. Só jogado aí. E é bom que explodiu alguém. Deixa eu dar uma subida de novo, que eu já tô louco. Vem na ferro, vem aqui no chat. Vem na ferro, vem aqui no chat. Vem na ferro, vem aqui no chat. Matei. Eu tava dando dificuldade pra pegar o escudo ali. Você não tem noção. Fiquei circulando uma parada assim. Morri, mas matei. Moquequinha. Não quero não, Malu. Obrigado. Morreu. Morreu Matei Ah, eu vou morrer Eu tô com risquinho de vida Ai, me matei, parabéns Se eu me matei, o que vai pra quem? Pra mim não é isso Devia dar mais um fio pra mim Ah, nesse caso a gente só ia ganhar Porque a quantidade de vezes que eu morro nas pedras Meu Deus Tá, tem quatro caras Nossa Me judiaram aqui O kill sempre vai pra Deus Ah, o cara tá perseguido Por isso que eu comecei 70 bola de fogo nas fãs Meu Deus do céu, ela tá atrás dele O Berserk? Não sei quem é Estourou meu escudo Nossa, eu vou morrer Morri Puxo Esse nome Bom reforço do Pereira Eu tô morrendo demais, tô morrendo demais Tô sem estamina, droga Eu tô ultado, acertei 3 tir no cara, o cara não morreu Ultado com especial ainda Vai acabar, vai acabar, só não morrer Eu acho que eu matei um ali no finalzinho 44 e 31, foi bom Essa tem rodado? Tem não 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 Não, demora pra caramba Ia se rodar Nossa, olha lá O Odin A gente ficou muito na frente na pontuação Ele joga bem pra caralho O Odin é? Crack 3, 3, 3, 3, 3 4 kills, 2 mortes Eu peguei escala, 3, 3 mortes, 3 existentes, 3, 3 kills Mas fiquei no pod de uma vez já, então tá avançando a missão O importante é avançar na missão Exatamente, tem que ganhar ovo Ah, ganhei a primeira chave da semana, ó Finalmente Agora preciso, agora de missão eu só tenho a dos portões de fogo mesmo, tem que ganhar duas partidas seguidas Missãozinha A parte? Brigadão pelos 4x6 monarca A parte de seguida é foda Ganhar também, pô, nós ganhamos nenhuma Eu ganhei até bem, mas as vezes você ganha uma, tá ligado? Agora ganha duas Eu preciso ganhar mais uma de carne de piscina que vocês no time Vamos lá É o completo de duas missão É o completo de duas missão Boa tarde, Juliana Tudo bem, Tigo? Eu tinha que ganhar 3 seguida, Odin? Caralho Eu tenho que ganhar 3 seguida, né? Nossa Eu preciso ganhar só um Ganhando uma carne de piscina já Eu tenho que ganhar 3 Pão de fogo Cachorro Bem-vindo a chave de tudo certo, hein? Sim, Juliana Como é que tá o fim de semana? É... A gente encubiu meu ovinho Agora eu tenho encubando o outro Hum? Ah, o vinho Eu entendi você falando O, espaço, vinho Ué Ficou assim, cubano O vinho Não é bem doido, né? Não Vou de guarda-vento de novo Já tá dando bom de guarda-vento Eu só tô... Eu tô ficando muito perdido nesse modo Sei lá, eu não montei uma rota ainda pra mim fazer, sabe? Os outros eu tenho, tipo, uma rotinha montada na minha cabeça É, precisa conhecer o mapa direitinho É... Ainda tô tentando também Aí eu vou, entro com tudo nos túneles Eu bato a cabeça na... O criador de reis, Zodin Eu já saio sem nada de tudo Ai... Esse... Esse... Esse mapa é legal, hein? Ó, os cara tão tudo aqui fora do... Ah, já tô aí, puto Tô espalhando o gás Já tô low mesmo Eu me dei o que eu roubei do tênis Matei porque o cara tava me seguindo Ué, esse aqui ó, dá pra vincar na frente, cicla, volta... Ah, eu vou morrer Mas não vai, morreu Mas não vai, não morreu Mas não vai, não morreu Chrome teased Nossa, pronto Será que eu consigo entrar aqui, gente? Consegui... Tava demorando um cadinho Tava demorando um cadinho Vai soltando bomba na porta desses túneis aí, ó Quem tiver de espectro Não, tô com recompensa 4 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 Tá vivo, posso correr Puxa bravo Puxa bravo Vamo ver se vai dar certo Vamo ver se vai dar certo Ah não, estou sendo caçado Ha! Boa Pereira Nada de matar o Dresden Muito obrigado, cara Ai! Ai, eu quase me matei em seguida Parabéns Ai, pudeu Matei um cara na bomba Nossa, tô muito ruim, pelo amor de Deus Que que é isso? Que que eu tô fazendo? É isso, eu vou ficando dando volta aqui no túnel É que eu tô ramando bomba Puxa Muito bom com a recompensa de espírito É que você cura, né, velho? Sim Eu sei que que é melhor É você parar de ser caçado Ou ser curado Ou os dois? Eu tô... Achando bacana Eu conseguir fugir da galera que tá me caçando Porra, sim Vem pro túnel, vem pro túnel Já tá tudo armado Aqui a recompensa de espírito Aí o povo vai parar de te caçar Você não tá mais com a recompensa alta E você se cuda Ai, eu vou morrer no gás Ai, eu vou morrer no gás Estourei a armadura do cara Bom Bom Estourei mais um Tô contigo, Tenente Ha! Tudo certo A Drake Pierce A Drake Pierce Despertizei uma Drake Pierce Porra, cara Muito interessante O cara fez a curva bem na hora Torei a armadura do ali Não deu pra fugir Não deu pra fugir O cara tava meio magoadinho Porque eu matei ele Regacei no bercer Eu regacei a minha cara na parede agora Nossa, fiquei com um pelinho de vida Acho que eu morri só uma vez até agora Torei a armadura do Só matar esse Torei Não Matei É muito bom, mano Os caras vêm atrás de mim Pô, três Pô, três Contra três É foda Despertar Pô, três É foda Que Não Ah, não 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 Eu tô com três, só na bomba. Tô jogando muito mal. Eu tava indo bem, mas aí... Deu ruim. Vou até dar uma afastada aqui pra gente. Chamar a atenção desses caras aqui. Ah, eu matei alguém, pelo menos. Matei. O cara foi... Deu de cara com quatro bombos, velho. Eu tô jogando mal bem, né? Eu só morri em um aqui. Tô aqui, ciclando a caverna. Matei mais um. Que compensa três. Vou morrer. Tá atrás de mim. Quebrou. Tem dois caras atrás de mim aqui, tentando... Morri. Pegar ela na caverna. Morri. Você pega. Você pega, joelho. Não, aí estourou uma bomba. Não sei se a bomba é nem... A vida não desce, velho. A vida não desce, velho. Ah, jogaram o gás aqui onde eu faço a roda. Obrigado pelo ser safe. Achei ele. Morri. Tem três caras na minha cola. Boa. Nossa, ele reavou. Eu acho que a gente não rodei. Aí eu rodei. MVP, hein? Como é que você tá, Thiago? Ó. Que surra, hein? Agora eu entendi. Eu não fiz nada dessa partida. Esses 20 aí, por favor. Só rodou e acabou, né? Mas eu morri só com isso também. Olha, eu consegui muita recompensa, velho. Eu consegui muita recompensa. Eu tava em segundo, terminei em sexto. Muito bom. Falei, tive uma primeira parte do jogo muito boa depois. Eu matei em cinco, velho. Só nas bombas. Olha lá, nove para dois. Joguei pra caralho. Dezessete de recompensa. Teve umas duas vezes que eu tava com recompensa cinco. Teve uma vez que eu tava com recompensa seis, que é o máximo. E eu não morri. Caramba. Deixa eu ver aqui que eu acho que já passou uma hora. Aquela hora que eu tinha colocado as boxes. As boxes na Light aqui pra farmar. Novo nível. Deixa eu olhar meu dragãozinho. É, já foi o tempo. Bom, 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 bom. Olha, branco e vermelho. Bonitinho. Desvio de três bolas de fogo. Fácil. Quem é? Sou eu, bola de fogo. E o calor tá demagrado. A música eu já ouvi de cara todo dia. Tô ficando atoladinho. Tô ficando atoladinho. Quer fazer não? Temperão, frango, depois eu vou fazer. Depois eu faço. É, povo, não tá fácil não, hein? Vocês gostaram do meu dragãozinho? Evite 5 bolas de fogo usando mortalha místico de fantasma. Ele mete 10 na minha minha apontada. Vê essas dimensõezinhas, né? Os dois últimos, que é 5 e 7 chaves, tem um pergaminho lá. Onde tem expandir? Tem compensas? Tem isso, na home, aí você vai em missão de área, expandir. Embaixo das chaves. Ah, tá. Pode ser um pergaminho que dá moeda. Não, pô, a moeda já tem. Ah, a moeda já tem, então não é. Pode ser um título. Título, pode ser um título. Pode ser um título. De título eu entendo, é tranquilo. 100%. Pode ser uma carta de capitalização que, conforme você investe em uma taberna aleatória, você recebe a quantia de volta que você consegue comprar itens. Olha aí. A cada 12 meses, você resgata uma panela. Uma caneca de madeira cuspida pelo taberneiro. Que é ótimo, gente. Não tem forma melhor de limpar uma caneca. Não. Vale mais que dinheiro. Vocês acham que a cerveja hidromel lá do taberneiro é bom porque o produto é bom? Não, é a saliva dele, pô. Saliva dele. Vou fazer aqui a propaganda da saliva dele. Saliva dele. Fazer uma marca de hidromel chamada saliva dele. Melhor saliva. Falando hidromel, tá me dando vontade de produzir hidromel. Saudade, na real. Quanto tempo demora pra eu ficar pronto um hidromel? Não, é uns 6 meses no mínimo. Nossa. Tem 250 litros lá na casa do meu ex-sócio. Posso. Que aliás, por conta da pandemia eu nem entrei em contato, ele não entrou em contato também, então eu acho que o negócio acabou. Porque vendeu tudo? Não. Vendeu eu. Casa. Sozinho. Tem 3 garrafas ali na caixa. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aqui. Pronto. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Cara, eu quero muito que esse jogo saia da... Na verdade, eu queria, eu quero, mas eu não tenho dinheiro pra isso também, que é pra jogar esse jogo no VR. No VR? No VR? Cê tá doido. Imagina que louco. Nossa, fazendo aquelas curvas ali. É, aí cada controlinho do VR assim, se segura como se fosse a rédea do dragão, tá ligado? O que é isso? VR é realidade virtual. VR, VR. Ah, tá. Vale refeição? Vale refeição. Exatamente. Ah não, aí esse aí eu acho que eu passaria mal pra caralho. Esse aí eu não daria conta não. Melhor coisa do mundo. Vale refeiçãozinho. Pá, caprichado. E esse mundo que cabuloso. Se você segurar a rédea puxa pra um lado, puxa pro outro. Não toma. Jogando o Drake Piercing, tem que fazer o movimento com a mão pra jogar o Drake Piercing. Fazer o movimento com a mão. Vamos jogar ali com o Fantasma soltando mina. Pum. Seus cabelos é da hora. Imagina, pra soltar a mina tu tem que pegar uma paradinha e arremessar. O pioneiro, Lucas Dressler. Você viu? Acabei de conversar. Sim. Eu vi um. Eu vou pegar um escudinho primeiro, né? Eu tô indo pra direita. Também peguei um escudinho na direita. Tem. Dei uma estourada não aqui, hein? Tô ziando um cara aqui. O gian. O gian já era. Bolô. Ele é gian. Não é diante não. Tô espalhando um gás aqui. Tem um aqui na base. Por que eu não consigo ficar refecendo esse mapa, não? Achei ele. Falou. Trucidado, irmão. Ai, tô sem caminho. O cara desvia muito bem, velho. Não acertei nada nele. Agora acertei um tiro nele. Ai. Nossa, explodiu. Eu fiquei invisível, ele veio pra minha frente. Eu tô muito é louco. Ha. Morre. Diabo. Não quero falar com o Madeirantes. Ah, eu morri. Esse meme aí entrega muita coisa, né? Ai. É muito bom o cara falar. Eu não quero falar com o Madeirantes. Escondiu o que você falava nesse sapato. Nossa, o que aconteceu aqui? Que vida era minha. Olha, eu esperei vida de algum cara aqui. Eu morro. Deve ter pegado um negócio de vida, né? Hmm... Não. Matei! Boa, Malu. Ufa! Cinco balas de fogo. Oi, Malu. Sou eu. Vou lá em fogo. Matei! Ah, eu morri. Esquivei errado. Morri. Pelo Soul Reaver. Bom jogo, Soul Reaver. Soul Reaver. Já vi muito, mas nunca joguei. Paneiro. Olha o Great Joss. Aí eu já morri um total de uma vez e matei em ponto zero. Aí é qualidade. Sempre pontuando pro time, né? Boa, comandade. O Sol Horrível. Me arrebentando. Ó. 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 eu matei dois sequência aqui velho eu não sei nem como eu matei o segundo e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí não pensa três horríveis Nossa matar o cara o cara se jogou eu morrei que perderam a vida exatamente filho morrendo que perderam a vida ó tá dando uma dropadinha de pesca agora eu acho que aquele mapa lá mesmo esse aqui eu tô mais situado não eu 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 posso arregaçar a cabeça do dragão né usa mel eu tô mais perdido nesse aqui assim se eu finalmente matou alguém eu sou uma coisa uma vindo 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 Precisa de energia. Tomei. Estou no castelo dele sem energia. Ele pediu para morrer. Morri. Vamos lá. Já acabou nos caminhos. Nem fiz nada. Nem fiz nada. Só estava punhetando espaço. Estou com cara de sorte. Não estou não. Cara de focado, concentrado. Dormir na direção é um perigo. Exatamente. Não posso não. Você está colocando a vida de outros seus livros em risco. Ou seja, sou dragão. Me matei. Lohan. Não faz matar saúde. Eu estava tentando. Eu estava tentando ganhar um kill. Eu tem que matar uma coisa. Ele vai descobrir. Ele vai começar a matar. Você está vencendo a encontrar um kill. Ele vai se matar ou não. Ele vai morrer. eu também belezinha não é como você tá Mateus horrível o gás que eu tô com ele acabando é isso nossa eu ia tomar uma bolada de fogo ali que eu só ia cair eu sou eu bala de fogo ai eu morri no primeiro em segundo eu morri pra caralho eu tô em sexto porque eu tô ali guardando a retaguarda morriu uma só eu achei que eu tinha morrido 3 e eu fiquei recompensa 3 é porque eu acho que esse mapa eu já joguei mais do que o outro aquele outro leo fica muito orientado e fazendo os movimentos como se eu tivesse plantando dragão até as curvinhas cara mas é é isso aí que maluco é todo mundo faz mano jogando jogo de corrida nunca fiz isso cara agora com esse daqui eu tô toda hora me entortando na cadeira aqui tá ligado aí mais uma missão essa ainda é e tem de armadura elimine um inimigo e agora meu dia resetou conquista alcançado três escudos pare de gritar e acostume-se ao silêncio gostei desse a missão fácil matar um inimigo e pegar três escudos eu ainda tô na ganhar dois portão de fogo seguido não aquela ainda tem também de ganhar ó essa aqui eu já pra mim já fiz também não mentira tem alcance nível máximo de recompensa em carnificina duas vidas que aliás eu não sei qual é e segure a jóia por cinco eu cheguei oi ah não o nível máximo de recompensa é entendi é difícil esse aí você tem que matar matar muito e não matar muito seguido assim aumentar sua recompensa o foda é que você passa um tempo sem fazer nada ela reseta é isso que me quebra as caras e até demora para resetar a recompensa o que resetar é bom que quando reseta se cura sim se cura ganha muito escuro mas se eu tenho que fazer isso duas vezes eu tenho que pegar duas sequência isso tem que ter duas sequência perfeita eu fiz uma vez isso uma vez só vamos dar uma vez acho que foi na penúltima partida vou dar um antepenúltimo eu sei depois eu peguei o BRC lucifer obrigado pelo sonho de ser safe cachorro obrigado pelo sonho de ser safe eu vou tentar ir de saqueadura agora passar vergonha nunca vai mandar super bem caiu é espectro agora vai agora vai puro ai zin 3 vitória 1 derrota roberto existe vambora jogueira não mas tinha que ser esse mapa aqui ela faz isso não todo mundo no meio que que eu to com os outros barrinhos de vida de vida não de armadura ah ta um é da deficiência recompensa e o outro do escudo ah falou que não sei o que lá spark me protegeu ah então foi isso eu vou pegar um escudinho aqui né eu vou recuperar uma um trator esse dragão mano tem dois caras atrás de mim ai meu deus eu tô tentando fora que essa aqui eu não tenho eu não tenho uma rota ainda já vou aqui recupero energia linda matéuzinho matéuzinho sei como eu fiz isso mas compensa 2 de 5 eu vou subir eu vou subir eu decidi o que que eu faço eu decidi o que que eu faço esse kennedy ta me perseguindo esse kennedy ta me perseguindo matei o skyguy morri pelo kennedy deixa resetor o que que a gente ta quase morrendo mato o kennedy mato o kennedy vou subir tô nas costas do kennedy matei matei o kennedy ai eu matei o kennedy o dog water que tava nas costas eu acho muito obrigado cara deixa eu recuperar esse tamina o senso ta vindo esse dragão que não ta do lugar hum nossa tn de pereira ficou berserk então para não tnit caraca tem dois berserk na cara uma a No Illusion ali, pra dar uma esquina. Ele morreu! Matei! Que cabelo! Ah, peguei esses três. Ah, eu já tava machucadinho também. Peguei ela. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Fiquei preso na parede. O cara conseguiu fazer uma curva que eu tô até agora tentando entender. Aí eu fiquei preso na parede. Quebrei. Checa. Aí eu vou morrer. Fiquei preso na redução. Matei um toque de water. O de hoje tá pago? Vou morrer? Morri. Era fácil matar uma pessoa. Tem nada de energia, velho. Matei três morridos. Tô positivo. Ficou escuro agora. Ah, matei. Nenene. 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 Aí ele pegou meu berserk. Sai P. Sai P. Sai P. Sai P. Sai P. Sai P. Ai, rodei. Ai. Ih, passaram. Aí, ó. O que ta M. Morri. Nossa, o SkyGuy tá me morrendo, velho. Não, o Zyng ali perigou das minhas costas. Tem nada pra não poder. O SkyGuy tá esquecendo. Tá soltando aqui. Ih, gente. Nós estamos apanhando agora. É, virou. Ah, tá mais indo. Ah, tá mais indo. E agora? Você pediu? Oh, louco. Fica atrás de mim. Nossa. Boa peleira. Ai, meu Deus. É agora. Ah! Eu tava nas costas dele um tempão. Olha. Caralho, 37 a 38 foi injusto. Caramba, ele ia morrer, velho. Que costa. Esse Zyng aí, mano, nossa. Me fez passar raiva, viu? Ele sozinho me matou umas três vezes. Oi. Mantei só três. Três balas. Pera, eu morri só duas? Ah, não entendi, não. Tava marcado lá três pra mim, três pra ele. Esse mapa é muito confuso. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não precisa dar uma saída. Vai lá, tranquilo, Odin. Obrigadão, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vai lá. Já volto. Outro nível. Opa, tá aqui level já, Pereira. Nós. Nove. Aí sim. Ó, eu tô com... Nossa. Eu tô com 142 eliminações e 120 mortes. Eu tô positivo. Opa. Com 18 vitórias e 20 derrotas. E o meu maior tempo de jogo é com espectro. Três horas com espectro, uma hora e meia com guarda-vento e 16 minutos com saqueador. Onde você vê isso? Clica no... Mano, esse aqui é outro ovelho, não sou eu não. Eu tô doido. Clica ali em cima na aparelho. Ah, achei. Eu tô com 181, 120. Positivão. Eu tô com 172, 121. Tô negativo pra caralho. Cara, eu tô bem até. 53 eliminações e 83 mortes. Achei que ia estar pior. Ó. Eu tô com espectro 6 horas. Guarda-vento 1 hora e 15 e 26 minutos de saqueador. Ah, eu tô com 51 minutos de guarda-vento. 47 saqueador e 27 de espectro. Eu tenho 2 horas de saqueador. 1 hora e 5 minutos de espectro. E 1 hora e 2 minutos de guarda-vento. Tadinho, pela primeira vez em uma situação positiva e logo a realidade bateu. Exatamente, Gabriel. Essa é a história da minha vida. Pelo menos eu tenho um emblema novo. Né? Olha aí. Olha aí. Vou colocar um emblema novo aqui. Eu tenho que reforço 4 vezes, né? Você não tá achando que esse reforço é o reforço de XP. Por tempo? Ah, pode crer. Faz sentido. Faz sentido? Tá ali reforço. Eu vou demorar muito, velho. O reforço XP durou um dia. Tá agora? Pode. Eu tenho um reforço de XP de 3 dias rodando, velho. Seu ovo aí pra sair da incubação. Sabe o que pode ser esse pergaminho? Plano de fundo. Olha! É, foi o que eu tinha falado. É o banner, acho. Não, tem o banner aí, não. Tem o banner do que ele... Ah, é. É a bandeirinha. Tá quente pra caralho também, mãe. Ar-condicionado ou hand, não. Eu estou com ar-condicionado aqui no modo bombante. Tá chegando até a doer a ponta do dedinho do pé. Eita. Quase tendo que botar uma meia. Aqui é o que eu vou gastar de energia só pra funcionar o ar-condicionado. Ah, não. Goiás é foda. Eu já até configurei aqui a nossa assistente aqui pra ligar com o Let It Go. Let it go. Let it go. Caseiro, obrigado a polícia. Bebendo a chat. Ai, vamo lá. Vamos lá. Ô cavaleiro. Ai, aqui você vai não ir. Iiiiih, Russo. Esse deve ser. É Russo. O devento tá de guarda-evento. Não é bem nada. Vou ficar espalhando... o galho no gás aí espalhando gás rústico aqui tem um gelado na back deles a nossa eu bati a cabeça do dragão não o examen Ah, eu fiz a missão, reforço toque mesmo, tento ir. Deve ser os boost aqui da fase, cara. Sei lá, mano. Só sei qual que é, o importante é isso. Sua equipa assina a liderança. Mano, cadê as pessoas? Não tô achando as pessoas. Ah, achei. Se achar um, você acha todo mundo. Ficara felizinho, miserável. Puta, recompensa sua. Deixa eu ver quem vai me caçar. Pô, louco. Pelo que é baixo. Tocinha, mano. Não tem que me caçar. O dedo da peixeira até costa, né? Desvelo o prisioneiro. Excelente, cara. Não. Você não me ensinou te esquecer. Meu Deus do céu. Juntou uns três ali em mim. Mas o assassino do Lisbeth, o prisioneiro é um personagem muito legal, cara. Não. 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 Eu tava fazendo na... Não, nunca fiz. Eu tava fazendo na... Na Twitch. Logo que eu mudei, né? Porque eu tava na Twitch antes, aí... E agora faz duas lives que eu não faço live na Twitch. Eu faço só na... Matou. Ah, eu ainda faço lá porque eu... Sentivo... Pelas minhas contas eu ainda tirei outro pagamento até o fim, né? Ah, aí sim. Mas também então... Tipo... Mas tá morto. A galera só assiste por aqui. É. E aí eu tava pensando em YouTube, mano. YouTube eu acho que é um local que... Eu não sei sobre o que eu gravo vídeo ainda, Odigão. Grava sobre pilotar dragão. Ah, não. Compartilhe o seu... Ih, o cara pegou aqui. Ih, ficou invisível. Não é uma boa, não? Foi? Meu Deus do céu. E eu vi gravar o vídeo dele e o amigo dele soube isso. É, hein? Tô falando sobre o que tem tempo que tá no seu gosto. Tem uma solução? Ah, mas sim. É uma coisa que tem tempo que não acontece. Não, mas você tá chamando então pra acontecer. Eu esqueci o maluco. Nossa, esquiva pra barato. Que esquiva. É só eu e o furo da noite. Ai, morri. Tô parando minhas costas aqui, velho. Tá difícil essa aqui, hein? Nossa, tô morrendo demais, mano. Tá louco. O que tá acontecendo? Matei na bomba. Nossa, teve um cara que morreu na bomba, né? Muita saída, montreu no fundo e tomou mano. É, o fundo mesmo. É, o fundo mesmo. Punt aqui de bomba. Nossa senhora, fiquei preso na parede. Eu não tô vendo se o papo e o da mão. Ah, não deu. Dá até como é que eu ganhei, dependendo. Tipo, aí eu meco no silver, depois se eu dar uma ajeitada nas pontas também, que tá. Dá uma ajeitada nas pontas. Dá até pegar alguém pra editar o vídeo. Só preciso decidir o que. De que eu vou fazer até lá. Digão Queiroz. Digão Queiroz, foi o meu Zadão. É, não queria falar nada, não. Que isso, usei todas as minhas habilidades. Pera aí. O cara tá encostado. Ainda tem muito tempo de meia. Nossa Senhora. Ih, o cara foi doido. Eu tive meu BC aqui também. Criando essas porradas. É um saqueador? Você tá doido. Fica Me Dando Bolo de Fogo. Ele tá encostado aí, hein. Isso aqui não é problema. Fica Me Dando Bolo de Fogo. Fica Me Dando Bolo de Fogo. Eu tô nessa também. Tô tomando dano aqui. Tem hora que não tem nem eu tô vendo. Eu tô só esquivando agora. Sei lá por quê. Corte BV da chat. Vamo lá. Ah, eu vou correr. Morreu, Dead. Tá passando. 520. 520. Desculpa, time. Dead Hunter já mato 3 vezes. Meu Deus. Vamo matar agora quem tiver que compensar alta. Só para o Berserker. Mãe tá de foco. Eu não enxergo ele. Existe, tem seguros. Matei. Não, agora eu tiro. Volta, volta aqui, só. Tô sem push. Matei, eu dei de Humper. Matei. Não, cara. Matei mais um. Nossa. AAAAAAAA. O Dark Peer, sei lá, velho. VETÓRIA. Pô, tava pelado, velho. Nós disparamos no último segundo. Eu matei, consegui matar 3. Eu matei 3 seguidos ali. Eu matei, você conseguiu aí. O negócio não faz. Eu matei, cara, só. Não foi o cara que me mata 3 vezes. Eu tava fazendo tempo em palco. Pelo menos uma vez, você já conseguiu o jogo ali. E aí, a gente jogou com um a menos. Porra, maravilhoso. Game com um a menos. Peguei não. Lielo tá marcando 6. Você pegou no finalzinho, você pegou um negócio. Eu tô vendo na live. Ai, eu não prestei atenção. Deixa eu ver se completa a missão. É, acho que foi. É a profissional? Nível 39, hein. Desbloqueei um lema. Nível 20 já ganhou mais um. Acho que foi. Parabéns. E eu desbloqueei mais um dragãozinho. Que nível que você tá? Agora é um dragãozão. Um saqueador. Bonito, dragão. Vermelho e laranja. O que é da morte? É silencioso aos que ignoram a nossa presença. É o lema que foi descontado. Ah, eu ainda tô demorando pra beber alguma coisa boa. O dragão só não tem. 13. Posto ou não, tá bem na chat. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Aí, eu tenho 3 saqueador agora. E aí, vocês estão gostando? Eu tô achando maneiríssimo o jogo. De grátis ainda, né? É tudo mais bonitinho ainda. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 E aí Meu Deus Matei o Grover Sem foraste太 Sem pequenas do interest Queмеise o cara na minha cola eu tô com um pinguinho de vida só ai tomei outra mina morri, ainda não ainda não tem um cara muito minhado nesses pneus o negócio foi que juntou outro na minha costa e ainda não nossa, eu tô todo ganhado tem hora que o target do jogo é muito bugado, ele prefere focar um cara que tá no longo do possível que a gente focar um cara que tá na frente eu acho que ele pega o mais perto nesse sentido ai eu achei bem bugado morri 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 maluco, vocês viram que parte dessas montanhas aqui são estátuas de pessoas gigantes? eu vi caraca, eu reparei isso eu só reparei isso na hora que eu tava passando a nota da mão do cara, eu falei eita porra que susto que susto ele tá segurando ai, a gente quis que era uma foto, sabe? a gente tinha que segurar nossa mano ah, eu vou morrer morri morri esse jonindie ai tá me matando pra caralho é o jovidro do outro time? é, é o que eu falei, o jovidro do outro time o jovidro do outro time já me matou duas vezes já eu tô muito synergy eu tô muito synergy tenta matar ele eu acho que ele já tá aqui o dragon flame o jovidro do outro time o cara é minhas costas, velho batei um, ó, fiz uma kill nossa, ontem se vantar com a manha ainda 19 é 24 se eu não tivesse jogando tão mal, a gente ia ganhar é isso esse aqui eu não fiz pra mim sem pouca possibilidade sem pouca possibilidade sem pouca possibilidade é, esse aqui eu não fiz nada, velho sei lá, acho que o que eu mais matei lá foi o goober minha skill foi tudo no goober é mentira, eu matei o dragon flame ou vício eu matei o vícios e o jonindie ó, fui bem olha ai carai cadê o digão? tô meio disconnect ele tomou DC ah, mas eu tô na par aqui eu não tô rolou isso comigo hoje mais cedo a primeira que eu joguei eu acho ah, ontem aconteceu um monte de vezes comigo eu to meio disconnect só fui jogado pro início vamos portão de fogo? quase quase o meu tá faltando eu alcançar nível máximo só uma vez senão a carne vai ser ai, então beleza então beleza tudo ai depois eu tenho que fazer a missão é no spoilers segurar a joia lá por 5 hum hum obrigada pelo 7CC fizeram aqui o Dijon lembrando que tá rolando sorteio de 5 caixas de 10 elixir aqui, é só clicar na treasure box pra ver como é que participa em o Dijon abençoe o adubo que será seu lugar de descanso final é muito bom é muito bom é muito bom eu gostei da parede de gritar e é sensacional isso bom 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 asquelas eu tô aqui oh acho que já dá pra comprar um dragão ah já dá pra comprar um dragão também peraí comprar um dragão já comprei já encubei ah iniciou a droga bem na hora já que ele já comprar um dragão com o dragão já comprei Então quer dizer que você saqueia as coisas, né? É, você moscou aí, eu tô saqueando. Moscou e roubou saqueou. Do jeito que tá, cara, eu não tô conseguindo roubar a kill de ninguém, não. Eu tô jogando muito mal, tá louco. O pior é que antes de ontem eu tava jogando bem. Pereira tá aí, ele viu. Ah, ontem eu joguei também, eu tava pegando MVP tinha os ar, hoje eu tô meio perdido. Até saíam os MVP, ó. O criador de reis, Tendente Pereira, ó. É porque eu morro e a galera vira rei. Ah, entendi. Tá ali em piscina? Cara, ele é ofício. Ó, a galera tá vindo. Ah, essa aqui eu vou fazer alguma coisa aquela hora. É porque eu vou ficar aqui dentro, ó. Vem, vem, diga. Ai. Já fiz minha kill, hein? Já posso parar de jogar, né? Eu morri. Eu devolvi a kill pra eles. Eu tô jogando. Tô aqui, hein. Virando, virando, pra um lado, virando, 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 virando. Eu tô aqui dentro da caverna. Eu vou até ver se ela trai as vezes aqui. Eu tô aqui dentro da caverna. Essa peca! Morreu. O que é isso? Para de me matar a caverna, moralzinho. Morri. Vinguei, tá? Vinguei na verdade antes de você morrer, mas eu vinguei. É porque o jogo já sabia que eu morri. Caraca, meu irmão, o cara veio na boa pra me destruir. Fala aqui, Sansone. Fala, Mi, como é que vocês estão? Isso, traz pra caverna. A caverna tá toda cagada. Matei. Eu via. Matei outro. Esse aqui mesmo. Ai. Matei. Eu tô recompensa 3. Meio risquinho de vida. Eu tô recompensa 4. Persecão. Nível máximo. Ele tá quase tirando. Eu não acho uma blindagem. Agora sim. Baia de gato pra vida, chat. Tô sem estamina, droga. Tudo belezinha, Mi. Tudo belezinha. Matei um. Eles não estão vindo atrás de mim. Corre! Matei o Black Page. Matei, mais uma. Matou. Matou. Agora eu matei no tiro. Agora eu matei no tiro. 18 a 9, hein? Nós estamos no lugar. Legal, pô. A mina. Puta que pariu. Agora eu morri. Boa, Pereira. Boa. Eita, mas fui. Explodido em níveis absurdos. Abaço do escudo agora. Matei. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vou morrer, vou morrer. Não, galera. Nossa. Os cara colaram já, hein? Caramba. Caramba. Ela tava destruindo. Cadê meu time? Então, mas aí eu acho que... Acho que todo mundo foi recompensar a Alpha. Os caras mataram dois e... Fora. Não bate fé. Eu vou morrer aqui então. Matei? Nossa, eu não fui pra parede, velho. Aí não, né? Nossa. Nossa. Não, mas tá bom. Consegui pegar dois pontinhos na vantagem. Vai dar uma agarrada aqui. Obrigado por ser safe, Balain. Vai dar uma agarrada aqui. Morreu? Matei. É um escudinho aqui, né? Ficar na moral. Não, 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 não. Boa. Recuperar um tiquinho de estaminho aqui. Se esses caras seguirem, ele tá muito a bosta. Ai, ai, me quebra. Deu drag. Nossa, tem uma mina aqui. Esses minas aqui. Esses minas aqui. Ai. Aê, peguei o Black Page. Ah, eu tirei a mina do cara. Olha ali. Talarico. Mas pra canela. Já é porque eu dominei um lado da... 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 Da caverna. Aí o cara começou a querer fazer isso também do outro lado. Aí eu tirei a mina dele lá e... Aqui ó. Vão morrer. Tão tomando agora o People in Neuro. O turno dele. Será que o Dracking Feaster tá aqui. Insano. Esse poderzinho do... O S é muito bom. Pinos congelados. Sim. Você tá perseguindo o cara, que ela tá fugindo. Você joga, ele fica lento, aí você come ele no jogo. É, é isso que me tiram do céu, cara. Obrigação. Acho que a gente vai ganhar, hein. Boa. Boa. Victoria. O que você acha? Olha que não, vai ter que ganhar. Ela tava apertada. Tava 41 até 48. Eu acho que é impacto. Dá uma olhadinha se é impacto, Gabriel. Olha ali quem tá em terceirão. Olha. Olha só. Que lindo. Que homem. Eu fiz 5 barra 3, Pereira. 6 barra 2. A gente tá alcançada pelo sangue. 7 barra 2. 7 barra 2. 8 barra 2. Peguei. Eu completei as missões de carne e piscina. Completou? Todo mundo já pegou as missões de carne e piscina. Eu ainda não, mas... Vamos olhar aqui... O que ele vai falar... O Homem-Nu principal. Homem-Nu. Qual modo vocês querem ir agora? É... Eu preciso assassino de elite. 3 entre os 3 primeiros, mais uma vez. Elimine a Fúria Berserker duas vezes. Qual modo? No... Carnificina. Vai carnificina mesmo, gente? Quanto faz. Incubado, vinho. Que foi, sim. É... De missão pra mim falta só missão de portões de fogo, então... Vamos fazer o seguinte. Qualquer um, quanto faz. Não tinha pensado. Tem portão de fogo, tem despôs de guerra. Vou colocar os 3 aqui e caiu aleatório. Tá. É importante que a gente precisa ganhar duas seguidas. Então a minha vai ser meio complicada. Tem que ver o horário que não tem... E aí, Mir. Quando é que você vai começar a streamar? Tem que streamar também, Mir. Fazendo seus desenhos. Fazer o desenho do Tenentinho. Não é não? Ele vai sair voando não. Pode ficar tranquilo. Tá no ovo ainda. Tá no ovo, hein? Tem uns dias lá que ele sai da loja. Eu sei. Tô brincando. Vai, ele saiu voando. Vamos lá. Tem que ganhar. Eu vou ficar na... Vou ficar só no... No ataque. Ataque é defesa. Ah, eu vou de... Adivinha, de que que eu vou? Onde que você vai? De Spectre. Spectre nesse modo é bom. Vou fugir. Castor e BR, bem vindo ao chat. Eu gostei bastante de jogar com Spectre, hein. Que você vai e some. É ótimo. O cara tá te seguindo. Boladão. Vai lá. Fogo. Você só usa o poder lá e acabou também. Exato. E a... No Spectre aí você some. E a primeira bola de fogo que você manda é mais forte. Então você sobe. Aí o cara se perde. Você vira atrás dele. Chega lá. Viredox. Viredox. O cavaleiro. Olha só. Esse dragão de Viredox. Tipo Z é o que eu tô usando. Já vou corregaçar pra atacar. Vai, limpei as minas. Peguei. Oi. Tô nas costas. Tô nas costas. Tô nas costas. Tô deixando as menininhas limpinhas. Eles tão me focando. Para não. Ai, tô tomando. Tomei. Morri. Peguei. Peguei. Fui morto por Viredox. Pô Viredox. Tava matando o Viredox. Boa. Então foi. Dois. Eu falei que eu não ia fazer isso. Eu tô fazendo. Vai. Ai, meu Deus. Matou também. Então eu tô indo atrás do cara já. Não. Os caras já encheram de fumaça, velho. Matei. Não. Deixe a testa. Boa. Corre Berg. Corre Berg. Berg. Você sabe que Berg é a... O reino lá do Solucio, né? É mesmo? Não lembrava não Olha aí, tá tudo dentro do tema, cara Tá tudo dentro do tema Olha lá o VidDox VidDox tá com a bandeira, mata o VidDox Curaram o VidDox, Ryan Ah, eu peguei a bandeira e morri pelo Overflop Ah, isso é massa maldita Tá atrás de mim, que bosta Tá duas horas rodando o negócio lá e não pegou o portão Torei ele Matei, aí é com vocês Aí vocês pegam Boa 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 Pode ir, pode ir Chegou a plantar a bomba aqui no outro Boa Sapeca Morreu Aí, boa Ai, morreu, vou morrer, vou morrer Morreu, ai meu Deus Tá bom, eu não estou com vantagem Eu trouxe muita sinergia Ai, ficou travado na parede O Overclock também caçou Deixa eu recuperar Pronto 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 Tem a bomba, estourou Matei Matei Aí eu não fiz Me focaram Morri Tá, matei o carinho da bandeira Que mancada, hein Cara, que truque Eu vivo no passado de cão É o lag Ah, é nosso Pô, é nosso, mas tá difícil Porque a gente vai ganhar pelo tempo Não, por que você consiga completar o projeto Caraca Nossa, não importa Deixa eu ver se eu peguei esse cara do gás aqui Mesmo? Inclusive, estão de portão E foi o que eu fiz Ó Com o meu time auxiliando, lógico Digam, modus humilde, olha aí Acabei de fazer mais um vídeo todo E falar que eu falo sobre do time Então peguei um portão, tá ótimo Eu só impedi de pegar as paradas Não dá a ver só não, né? Peguei 5, acho que depois eu peguei 5 Tirei a mina Pega o baleiro, pega o baleiro Ele pegou Tô só pegando Matei, não, matei não Só pegar esse desse Tá no mim Esse gás aqui tá difícil Sai pra direita do gás e vem por cima Por cima tá doceio O overclock O overclock Vou botar a mina aí Ih Matou O overclock pegou Tô indo atrás do overclock Matei 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 Vamos lá Vira o dox Vira o dox Precupera aí Quem tá com a bandeira? Nada mais pra mais Tá cheio de bomba né Boa, ah não, matamos a coelha de volta, morreu, só quer que sim, só quer que sim. O PGNX, muito bem-vindo. Tá empatado. Cuidado, muito disputado. Matei, matei, matei. Boa. Vai, vai, vai que eu dou cover. Tô atrás de você. Fiz mais fortão. Prendi aqui. Se fizer quatro, a gente vai ficar mais simples. Pera, quem que é esse cara? Ah, só ajuda, é do time? É, pô. Nenhum de nós não, mas é do time. Nossa, só falta 10. Ah, mano, esse gás é o... puta que pariu. Nossa, que hora. Nossa, não sei nem onde eu tô, mano. Eu tô ali, que ganho. Mori no gás. Samsoni, muito obrigado pelo Stay Safe. Tá difícil manter o Stay Safe, cara. Tá duro mesmo. Pegou, boa. Tô lá. Nossa, eu tô com... Meio hit skin diante. Matei, ou você é feio. Matei. Tá comigo. Nossa, eu tô com... Corre. Corre. Tô tentando entrar em você, mas eu tô sem estaminho. Ai, meu Deus do céu. Tão comigo. Eu mesmo, tô com dois, não tá do céu. Completei. Vai, 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 tá quase. Matei um. Eu matei, né? Você ganhou assistência. Safado. Pá. Foi o último. Tá roubando minhas kills aí. Agora eu matei o meu bloco. Vem pra chat. Devolveu o kill, né? Não gosto de pegar bandeira, não. Ai, caralho. Apareceu a notificação do Telegram. Tava clicando pra atirar no cara e cliquei na notificação. E abriu. Nossa, explodiu. Matei o Virdox. E agora? Agora. Ai, não. Tira o Virdox. Tira o Virdox. Tempo extra começou. Ei. Legal. Pega. Nossa Senhora. Morri. Cara, vou ganhar na virada, será? Olha que eu tô morto. Nossa, eu ia matar ele. Nossa. Foi disputado. Puts. Fala, Aroshi. Beleza? Como é que você tá, meu querido? Olha o Orocha aí. Olha o Orocha aí. Olha o Orocha aí. Olha o Orocha aí. É aquele rapper ou aquele... Não, é o dragão de seis cabeças que é o deus da destruição dos Kamiya. Também. Queusingá escudo. Tempo de um batismo. Mantologia japonesa. É um dragão gigantesco com várias cabeças que destrói tudo. Tem um dragão morto por Susan. Passou a sua espada de raiva. Batei o Virdox. Ah, não, matei não. Vai lá em São Paulo, lá em Suzano, a comunidade lá. É, eu tô morando em Suzano, não, inclusive. Dei pra cá faz três meses. Eu quero alinhar os chakras dele. Morando em Suzano, não. Matei! Ai! Continua, corte aí, eu acho, belezinha. Esses pedaços. Oh, gassando, velho. Puta merda de vida. Temos que recuperar, né? Peguei? Por que não? Agora eu vou matar esse pilantra. Boa! Ah, que lindo tá aqui. Ah, se eu ia falar. Tá comigo e eu tenho dois refins de... Morrer na hora que eu perdi. Matei! Toca a bandeira, eita, nós. Droga. Tô morrendo. Morri. O cara deixou... Nossa, os caras fizeram muito bem feito a armadilha. Tacaram gás e uma mina dentro do portão. Aí não dava pra ver a mina de um momento. Morri. Tem fato a pessoa que fala o link certo. Mas eu já falei seu link errado alguma vez, Orochi? Pelo amor de Deus. Pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira. Boa! Vai, 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 vai. Tô na escolta, tô na escolta. Tô na escolta. Tô me focando, tô me focando. Pode ir. Tô indo no contrário, aqui pra arregaçar mesmo. Eu sei não, mas todo mundo fala. Olha aí. Ah, se eu toquei a bomba, o cara escudia a bomba, porque ele tá muito perto. Tô me otando. Na hora que eu joguei a bomba, o cara me matou. Tô mandando. É que eu já matei o Orochi, numa aventura do Quest Cast. Orochi. Morri, morri. Quinze portões. Boa! Vamo lá Pereira! Vai Pereira! Foi Pereira. Nossa, mano, foi uma zona o que aconteceu aqui. Eu tomei tiro de tudo quanto foi lado. Matei, matei, matei. Me se pode. Me se pode. Tô na escolta, digão. Vai. Não sei que eu sou mais não. Nossa, eu também não. Me perdi dentro do gás aqui, forte. Morri. Aí, agora eu podia tá fazendo a missão do... do... do portão. Eu já poderia ganhar nove portões. Matei. Boa. A, oi? Oi! Ai, não sei. Me tenta difícil. Ai meu deus. Deixa não, meu deus do céu. Matei. Boa, boa. Mano, só segura essa bandeira. Ai, morri. Não, tem que matar, tem que matar. Matei. Boa. Caralho. Porra. Excelente. Nossa velho, o tiro que matou o carinha foi um tiro aleatório. A parada só foi reta assim. Foi minhas click, né? Ah? É... O que você vai comprar? Pai. Se você não quiser nada, acho que não é muito bom. Fala, Gabi. Cara... É muito bom. E é gratuito. Então, né? Melhor ainda. É... Como domar o seu dragão quer dizer isso aí? Não, porque isso aí tem copyright. Mas é muito bom, cara. Assim, muito divertido. Aconselho a gente estar lá e vir jogar pra gente. Todo mundo tá na pilha dele, porque é muito divertido. Muito divertido. Eu também olhei assim e falei... Meu ovo chocou. Agora eu ganho todas com o meu dragão verde. Quer dizer, agora não, porque ele ainda é pequenininho. Já, já. Já, já ganharei todas com o meu dragão verde. Deixa eu chamar de dragão. Eu já tô ruim hoje. Pô, meu dragão é verde. Pô. Não agora. O que eu tenho, ele tem o pescoço branco e a cabeça vermelha. Eu tenho esse. Eu vou pegar meu dragão amarelo. Estão me criticando aqui, falando que não é dragão. É dragão sim. É dragão sim. Nesse universo eles chamam esse de dragão, é dragão. Só porque é dragão tem asas aí, tem as patatas aí. Exato. O Eevee. O Eevee. Então, mas é que a gente não tá jogando D&D, né? Exato. Se fosse D&D era, era assim. Não é, não é. É dragão. O dragão. E se esse bicho aí nesse jogo chamasse Cláudio? Ia ser Cláudio. Ia ser Cláudio, é. Não, mas é muito... O dragão é meu, eu chamo ele do jeito que eu quiser. Não, o mais importante, você não pode perder a piada de fazer a brincadeira dizendo que é como domar o seu dragão no nome do jogo. É verdade. É como bater a cabeça do seu dragão no aparelho sem matá-lo. Abriar as duas vezes sempre funciona. Vambora, vambora. Ah, não. Relaxa, não. Vamos parar com isso aí. Tem que ganhar aí pra fazer a missão... Eu tô comendo bolacha aqui. Do Dressler. Pô, nem fala. Queria ir lá pegar um biscoitinho. Uma preguiça. Tô comendo uma traquina. Ah, mas o Dressler ele tá dependendo de mim pra poder ganhar? É, ué. Ih, foda-me. Se você depender de mim, eu tô perdido. Depender de cada vez. Vamos treinar seu Cláudio, exatamente. Vamos treinar seu Cláudio. É a melhor de todas. Maravilhosamente como treinar seu Cláudio. O Orochi vai entrar, hein? Opa. Olha aí. Orochi. Aparece aí, Orochi. Tinha o Shenlong também. Eu queria montar o Shenlong. Tem que procurar ali. Tem que procurar ali o Jovili TV na... Olha aí. O pioneiro do Dressler. O pioneiro do Dressler. É... É pra entrar no Discord dele. Tá? Quando você tiver... Isso é da escamação de Discord no chat. É... Vai lá no... Vai lá no... Vai lá no... Não deu a roupa dele. Vai lá no... Mas não importa. Porque o portão... O negócio é... Vou pegar o portão. Eu fiquei parado. O que cada bola falou pra lá eu achei. Nossa. Os caras jogaram mina mesmo. Eu joguei também. Essa peguei, hein? Opa. Peguei a bandeira. Vamos, vamos, vamos. Me proteja, pelo amor de Deus. Vamos embora, vamos embora. Você sabe que depende de você pra gente ganhar, né? Sem pressão. Nossa. Mas eu passei numa mina. Nossa. É, eu joguei a mina e o cara explodiu ela. Estão nos suas costas, Digão. Estassei. Vem tranquilo. Estou fazendo uma massagem, por favor. Estou acompanhando, estou acompanhando. Morri. O bom que eu já peguei... Já peguei, hein? Aê... Peguei a bandeira de novo. Isso aí, time. Continua. Se um do time pegar, continua a sequência, entendeu? Já estou indo. Vou passar numa mina, passei numa mina. Socorro, socorro. Estou tomando bolada. Estou tomando bolada nas costas. Estou tomando bolada nas costas. Morri. Perdido. Ai ai, fui morto. Não. Tô sentindo que essa aí a gente vai perder. Não. Fala isso não. Você confia, cara? Não. Tem que confiar. Tem que confiar. Não, você tem que confiar. Porque eu já não confio. Minha caixa. Vai me arrumar. Bandeira comigo. Boa. Vai, agora a gente ganha. Prendeu na parede. Eu estou tomando fogo aqui. Eu perdi o rumo da vida. Minha caixa vai destruir mesmo. Correu. Boa. Ah não, pegou. O foda é que eles pegaram o porcão pra caralho. Sim. Mas se a gente encaixar o portão lá... Ih, vai terminar. Vai não, vai não. Está no primeiro. Segundo. Vamos embora o time. Vamos mais, vamos mais. Boa Pereira. Vai Pereira. Boa Pereira. Tome você, Pereira. Estou muito longo. Boa Pereira. Explodiu uma mina ali. O que eu peguei ali? O que eu peguei ali? Você está na mina? Fui cozido. Sapeca? Fui sapeca, sapeca, sapeca. Tomei. Matei. Peguei o portão. Ok, bem-vindo ao chat. Ah, eu vou morrer. Não, já era. Você pegou a bandeira e resetou. Eu peguei e tomei bolada a gente do outro lado. Sou eu, bolado de fogo. Primeiro é só aquecimento. Nós estamos descobrindo o mapa ainda. Peguei. Tô colocando umas bombas aqui pros inimigos. Por favor. Ai, tomei uma bomba. Matei, matei. Boa. Não adianta. Peca. Acredita, cara. Acredita no coração da banda. Vamos ver. Ah, eu to com a bandeira, porra. Foi maravilhoso, cara. É que eu matei outra bandeira e passei longe dele, velho. Então, foi assim, eu não peguei a bandeira. A bandeira pulou na sua mão. Ai, tá lá. Você não pode tirar que vocês estão com a bandeira. Uai. Uai. Uai, uai. Tive aqui em Minas, uai. O outro diz em Minas, uai. A bomba tá plantada. Peguei. Bandeira comigo, bandeira comigo. Ah, tá posto aí, droga. Vai. Desportão já foi. Desportão. Desportão. Boa. Agora. Sem estamina. Tô tentando, tô tentando. Desportão. Uia. Derrubei um. Derrubei outro. É o último, é o último. Vai, caralho. Peguei a bomba. Aê. Porra. Essa foi a redenção. A bandeira tava ali, velho. Nem segui. Aí fica a cena do Brasil. Poucas ideias. E qual seria a linha? Se você quiser fazer mais? Tô bombando. Tô bombando. Tô bombando. Nossa, eu peguei a bandeira no tempo certinho. Tá comigo, vambora. É. Botei um. Que isso? Pela raia de caça, como é que cê tá? Boa tarde. Vigando pra ter confiado no pessoal aí. Galera aqui no celular do jogo. Ele faz like todo dia. Dia do ano da tarde até do ano da manhã do por aí. E, dá um conféria aí galera. Tem três blocos do dia. Tá meio sem box agora, mas é que tá. Tá bem complicado a situação dos elixiros aqui, velho, morreu, mano, elixir, você tava fazendo live agora, cara? É a mãe de pegadão do elixir, não cai, velho, do surgimento, meu Deus do céu, tô muito perto disso aqui, bandeira caiu, vambora, vambora, tá com a gente, salve, brigadão pelo follow Edge Brito, Edge, Edge, J.R. Brito, você já vê, esse aqui, ô, Cassio? Essa P.E.K.K.A. Ai! Nossa, eu acho que tudo vai pra ele. Morri de mina, morri de mina. Tá muito bom esse jogo, Cassio. Brigadão pelo follow City, e a boneca. Brigadão pelo real life, mano, morri a. Só fizemos três, velho. Vamo lá, gente, vamo lá. Isso aqui tá muito, mano. Tinha tanta mina nessa gelicórdia. Wil, já aproveita e dá um promo pra gente no Cassio, e brigadão pelo pariapache. Tomei perdido isso aqui. Vantagem. Vamos lá no chat privado. Vamo lá. viva aqui fora. Tava bebida Mery. Tava comendo uma torta de frango aqui. Queria mais. Ah não, perdi uma bandeira. Beleza, mas pelo menos pegamos bastante porfã. Meu deus. Explodi alguém. Eu tô sem nada de boost. Dá um gangbang isso aqui. Matei! Matei mais um. ai meu deus ataca ai meu deus ele vai ter que matar aqui iiii eu pego uma rajada aqui nossa eu passei não ganharam não tá doido não pode desistir não é o dia do céu esse geu esse modo é muito caótico eu peguei eu peguei a bandeira matei prendi a bomba matei com vocês encontro a pauta aqui mais um empate a bandeira caiu ah pegaram 50 segundos 50 segundos dá tempo também pera ai que vai se passar a voa aqui vamo 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 matei pega a bandeira puta morri na entrada do portal peguei caramba eu to morto pera ai gente já leio o chat ai meu deus passei no portão mais um portão já leio o chat gente passei no outro portão porra eu vou morrer eu vou tropar outra bomba aqui no próximo morri eiii tinha outra bomba também quebrei a armadura ai gg gg nada pega a bandeira acabou terminou o tutorial boa Orochi entra lá no post do Jovini mano ropa ai ropa ai o chat como fala no chat privado se você tiver pelo pc ou para bruto vai na qualquer página que você abre lá em cima tem um iconizinho de chat clica lá e pesquisa o nome da pessoa a pessoa tem que te adicionar pra você mandar uma mensagem privada tá apareceu avatar na minha tela clica se você quiser desativar e seu avatar de streamer eu fiz o beta e ai foi aprovado se você quiser desativar clica na engrenagem do chat e desmarca a opção show avatar streamer ah tu tava lá né ou eu o Orochi entrou ai no chat ele ta na cal pública vou puxar ele aqui pera ai ai eu vou só mais uma da ring BR bem vindo ao chat se perdeu eu vou mais 3 0x4 c44 como é que você ta boa tarde brigadão por lá no fire vegas j geral do braço como é que você ta boa tarde o Orochi não tem que ser na steam mano? é pelo que eu entendi no momento é só uma coisa visual mesmo saca mais uma vez você não ganhou eu ai complica bad boy bem vindo ao chat como é que você ta para o outro proibido de volta deixa eu puxar aqui quem ta não é o Orochi né pera ai isso se alguém quiser jogar gente tem mais uma vaga a gente vai que eu acho que é chato o o o o o o o ocassi nível 15 ok o o preencheu já o o o o o Já tá aqui já, na parte. É, mas falta um aí, né, pra fechar a 6. Fácil. Tu quer? Então bora, Farabroto. Já, aqui, ó. Já manda a solicitação aí. Nível 20, mais um pouquinho aqui, eu vou ganhar mais um ovo. Eu peguei o nível 15, eu acho. Eu tô no alto. Eu tô no 14. Tá bem, Bad Boy? Como é que tá o fim de semana? Como você ativou ele? Então, Sete, o avatar, ele tá ativo só pra quem fez a inscrição no beta. Aí vinha um formulário de inscrição pra quem fazia live, no caso. E aí eu tinha feito, aí eu fui a todo mundo ver a inscrição e pegou. Pô, aqui é nó. Eu acho que agora não tem como mais. É, pessoal, vocês estão gostando? Já estamos, ó, duas horas de live, daqui a pouquinho. Eu acho que lá com umas duas horas de rede, live e tal. Eu vou encerrar, porque talvez mais tarde tenha mais, né? Mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos, cumprir mais alguma missão. Como o pessoal tá aquecendo, tá ficando bom, né? Os Volkorianos eram um povo tribal que reinava sobre um grande território montanoso. Para compensar suas terras de perto, eles recorreram a ataques aéreos brutais aos vales de Língua. Boca, desce, tenente, tá aqui. Tô aqui, tenente, tá aqui. Olha aí, tenente. Toca teu nick, ô, para-bruto. Obrigadão pelo stay safe likes 99. Faz live também, ô, Seth? Tá aparecendo aqui na lista, não. Eu tô rodando o dragão loucamente aqui. Dá pra rodar ele mó rápido. O dragão? É. O meu não gira, não. Dá uma olhadinha lá na live, é na parte de classes. Aí você vai na parte de escolher o dragão, aí dá pra você ficar rodando ele. Mas olha a velocidade que dá pra girar esse dragão. Fazer uma Beyblade dragão, pô. Pois é, dragão, pô. O meu não gira, não. Dei uns giros aqui também, dei uns giros aqui também. Dragão ficou bolado. É, vamos pra calibrar o labirinto. Eu já dou tanta pancada na cabeça dele. Tem que calibrar o labirinto do dragão. Nossa, de bada aí, bem-vindo ao chat. Samurka? Não, não tem ninguém aqui ainda, não. O Orochi não tá aí? O Orochi já tá. Tá como off, tá como off. Eita, fica um Orochi. Não, o Orochi já tá, já. Não, não, é Orochi não. Ah, não. Ah, é outro Samurka. Ah, você tem giros. Ah, não. Então nós vamos ir jogando, Farabrus. É, qual modo agora mesmo? Qualquer um. O modo qualquer. Ah, eu vou botar spoilers da guerra então, que eu te fiz a missão lá. Bota aí, bota aí. Spoilers da guerra, legal. Então eu vou jogar com o meu dragão. Ah, jóia por 5 segundos. Relaxa, Farabrus. Eu vou de espectro. Como é que cê tá, Oyo? Boa tarde. Eu vou de... Está aqui, Adrola. Eu vou de espectro com explosão. Vou de nu. Que isso, hein? Olha a explosão. Eu acho que ele é bom pra quebrar os nais. De repente, eu tenho os escudos. Tava pensando no explosão que acabou. Tá bem. Tá bom. Explosão do verão. Explosão quente, quente, quente. Feito no vulcão. Olha o vermelhão. Olha o vermelhão. Pera. Ah, tem que fazer. Tinha que ter feito as missões. Viste o que eu tinha que fazer pra encubar o ovo. Aparece na tela lá, velho. Tem um fome. Na hora que cê apertar o tab, aparece. Se você fosse pra encubar, né? Mas que... É, agora mesmo que aparece. Será que é o select, select, seu equivalente? Ah, deve ser. Aperta aí, está select. Aperta o tab no teclado, hein? Aperta dois pra cima, dois pra baixo. Direito, esquerda e esquerda. L1, L2. A, B. Start. Konami Code. É o Konami Code. O aprendiz. A gente já jogou contra esse cara. Já jogou? Acho que só jogou. Se for, a gente perdeu. Porque tem uma vitória só. Zero de errada. Tiago, me desculpa que cê tá pra noite. Boa noite, eu falei. É, eles respawnam aí. Aparece. Já catei aqui. Poxa, filho. Eu vou até voltar. Will, essa música não toca. Essa música não toca por direitos. Não deixei por um topo. Morre. O que que tem um caralho na nossa base? O que que tem um cara na nossa base? É lá pra roubar, meu filho. Tem como roubar? Tem a explosão. Chegando, né? Se você chegando lá, eu te mato antes de se entregar. Ah, faz sentido. Ficou melhorado o guarda da caixão. Meio deus, que bicho lento que é esse dragão. Tomei. Peraí. Fica tremendo meu pé, cachorro. Aê, matei um. Boa. Ah, tô morrendo agora. Matei. Aê, vc dá um churro bem dado. Catei. Pessoa entrar com isso aqui logo Will, prova aí vida chat Ó, o Hid está cheio da grana, hein Ele foi esse vingar de mim que eu matei Oi E eu não cheguei no porta Setequinha de Gold Matei Ó, o arrombador de cofre, hein Tem que pegar o cara Vai arrombar o cofre O cara está me conquistando a vida aqui Ele arrombou Vem que eu vou vingar Nossa, tadinho, dragão Regaci a cabeça do dragão O exame O exameu, gente Morreu Recuperei uma quantia Deixa eu ver se eu volto Ai Meu Deus Está valendo chat Perdi bastante Ai, nossa Peraí, gente Olha o chat Perdi bastante e agora eu tô com muito dinheiro velho eu tô tentando só que o cara não derrubou aí na porta da base tá tudo dizendo que eu sei que eu sou tá bom só que eu não vejo a bomba bateu você boa e lascou aí lascou e a mel bebeu da chat droga o que eu tô com o que eu tô com o arroba do foco aí tem um arco verinho no chat Vitor Senna, como é que você tá botando aqui? Está ativita? Ok. Deixa eu botar a música de novo aqui. Ó, tem gol de fim. Nossa! Tadinho do dragão. Deixa eu ver se entrega isso aqui. Vai, vai, vai. Ué, pegou não? Entregado. Boa. Boa. Esquecendo de usar a habilidade do D. Do D, velho. Ô, senhor, caramba. Senhora? Morreu? Todo mundo junto. Ai, meu Deus. Vou entrar aqui. Ah, ele tinha 9 de gold só. Morri. Marombeiro, muito obrigado pelo host, mãe. Não precisa de nada. Eu quero mais. Ó, isso aqui tem que dar pra mais até pra ajuda de um no ícone. Viu? Meu, o cara virou a linha. Mano, tem hora que... É bem empurrada essa entrega aqui. Tem que passar no... Tem que parar. Tem que passar no clínico, meu. Não vai. Ai, caralho. Nossa. Ganhando, vamos lá, tia. Foi. A gente se desmoveu. Não, por que 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 não? Tá jóia, jóia. Tem que curar, já vai por 5 segundos. Vai, Jovie, vai, Jovie. Sua, Jovie. Peguei. 1, 2, 3, 4, 5. Foi, missão feita. Pegou? Caiu. Thank you. Missão foi feita. Ah, tá, eu tô com a joia ainda. É, a gente não vai tomar não. Vai comigo. Tá no ar? Peguei a joia. Ué, você só não vem com a meidão. Você passou no gás? Ela é meio enjoadinho. Pô, você não pega, né, real? Oi. Eu bem. Peguei a joia. Peguei a joia. Corri. Bora time, 20 segundos. Meu Deus do céu. Tá com o Trixie. Pega, 8 segundos. Vai matar o Trixie. Pega, só segura. Boa, boa. Aê, caralho. Uuuu. Rapaz. Rapaz. Tá louco? Agora vai. Você já jogou do Trixie. Não, cara. Eu já, já tô louco, né? A pausa já. Ai. Então, não tem como você jogar com a gente se você não fizer o tutorial. Já vai fazendo aí. O jogo não... Não deixa. Ai, tomei. Nossa, tomei muito. Tome. Eu matei o Trixie. Tome. Foi. Tomei. Ai, lascou. Ai, trocou. Ai, lascou. Fechei o cofre ali. Ai, droga. Tem que pegar a chave. Tem que pegar a chave. Tá gostando. Tava sendo protegido. Eu que sempre tem 5 de gold. Eu vou ficar aqui. Eu matei o cara muito. Foi a chave aqui. Foi a chave. Cadê os caras? Tô na cola dele, Dragler. Castei de 35 é muita coisa. É, eu também tava com bastante moeda, mas... Fechado, me arrebentou. Entreguei, hein? Vamo lá. Agora eu tô descer. Legando, tô entregando. Aê! Nu! Ele estourou. Pode pegar o meu chat. Bora aqui, baby. E achou ele. Achou ele. Tô indo atrás da joia. O cara pegou. Ah, eu peguei a joia. Vai de pé. Corra. Peguei. Tomei. Ah, não. Nossa, tá de dragão. Ah, nem pra cá. Não peguei. Não pegou. Esse gás, esse aqui não tô enxergando nada. Acabou. 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 Beleza. Acabou. Ai, nasceu. Não sei o que pode jogar de Maralder, não. Na verdade, hoje eu não tô servindo pra jogar de muita coisa. Complicado. Tickster jogou muito bem, mano. Tickster e hits. Todo hora os cara me amassava. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar também, já deu. Vai nessa já, beleza? Vou, vou. Tem duas horas e meia já. Coitada, velho. Eu tenho que fazer a falsa agora. Caramba. Para, Bruto. Qualquer coisa a gente joga depois, tá, mano? Eu vou fazer a falsa ali, dar uma esticada no corpo. Vou tomar meu banho. Agora já são sete horas, às nove eu tenho gravação do podcast. Então acho que eu vou fechar aqui também. Vou mandar a raid pra vocês, Joville. Tranquilo. Bah. Isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. O jogo é muito bacana. Muito divertido, assim. Eu tô curtindo bastante mesmo jogar. Só que tem uma curvazinha de aprendizado, né? Não tá tão simples, não é assim. O jogo está valendo. Vamos ver aqui na TUT. A gente está online. Um beijo no coração de todos vocês. Vocês são ótimos, maravilhosos. Todos lindos. E lá na verdinha eu vou dar host em alguém. Alô? Até a próxima. Vamos! Estamos encerrando. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.